Saudações a todos, aqui Marcos falando. Eu queria rapidamente antes de começar esse vídeo, registrar aqui um agradecimento a MGMCO Informática, que é o nosso apoiador aí, que apoia esse nosso canal aí, até patrocina. Então deixar aqui o meu agradecimento com relação a isso registrado. Bom gente, o vídeo de hoje vai ser bem rápido, é mais ou menos uma continuação do último vídeo que eu postei sobre como usar as hashtags, eu dei uma explicação básica, muita gente gostou e entendeu. Então mais ou menos quase que é uma continuação daquele vídeo ali, eu resolvi gravar esse vídeo pelo seguinte, vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. O Mauro da Silva, ele acabou de publicar, está aqui gente, faz 6 minutos, ele me fez uma pergunta, ela comentou esse último vídeo das hashtags, vou deixar o atalho ali, quem quiser assistir, quem não assistiu ainda assista. Então ele, está aqui o comentário dele, acabou de entrar aqui, faz 6 minutos. Então é o seguinte, ele diz o seguinte no comentário dele, muito bom o seu vídeo, se referindo a esse vídeo que eu estou falando para vocês, tomando referência. Aproveitando a oportunidade, quero fazer a seguinte pergunta, consegui graças ao teu vídeo, aplicar as hashtags no meu Facebook, mas não consegui para o meu YouTube. Poderia mostrar um novo vídeo, num novo vídeo, como fazer isso? Bom, em primeiro lugar eu agradeço o Mauro, porque ele é um usuário aí, um dos primeiros usuários que chegaram no canal aí, tem, como vocês podem ver aqui, eu estou dentro do meu canal, aqui na parte de comentários, tem bastante comentários dele aqui agora, né, sobre outros vídeos também. Então é um cara que realmente, assim, nota 10 participa, né, de verdade, né. Então eu vou, agradeço ao Mauro, tá, em primeiro lugar, e agradeço, em segundo lugar, pela participação dele e agradeço pela pergunta. Bom, vamos lá, seguinte Mauro, e demais, né, para aplicar uma hashtag dentro do YouTube, é um pouco diferenciado com relação ao Facebook, tá, então tem, tem, dependendo da rede social que tu tiver, vai ter uma diferenciação, assim, na aplicação, tá, nada complicado, né. Então eu vou mostrar aqui, ó, a propósito do Facebook, o Facebook, o Facebook, assim, eu não coloquei no vídeo anterior, vou colocar aqui para vocês nesse vídeo. O Facebook é o seguinte, é interessante tu usar uma hashtag no Facebook para te localizar um conteúdo específico, como eu mostrei no último vídeo, né, aí tu vai usar a hashtag. O Facebook em si, ele já cria um atalho já curto para a tua página, que é o arroba, se tu entrares lá na, eu vou até por aqui mesmo, vou pesquisar, arroba, mgmicel, tá, que é o meu atalho curto lá para a minha página profissional no Facebook, vou fazer aqui uma pesquisa, pesquisa, ele já achou aqui, ó, duas páginas, tá, que fazem referência a minha página, vou no primeiro link, pode ver que é uma pesquisa bem rápida, tá, então assim, ó, tudo bem, ele achou aqui um tópico aqui, tá, mas tu já tá dentro da minha página, tá, já tem o link aqui, clicou aqui, pronto, já abre a minha página comercial, tá, então assim, o Facebook, isso, claro, isso aqui, gente, é uma página comercial, tá, eu não sei dizer para vocês se na página pessoal ele faz isso, eu creio que não, tá, vou abrir aqui, ó, tem duas páginas, essa é a minha página pessoal, tá, eu até tentei colocar, até funcionou, eu botei arroba, marcosgomesmicel, ou marcosmicel, aqui, ele até localizou a página pessoal, tá, mas não sei dizer para vocês se funciona direito, mas na página comercial funciona, tá, para quem não sabe ainda, tu pode ir em paralelo, em paralelo a tua página, o teu perfil pessoal, tu pode criar uma página, é, comercial também, tá, para ti, aí, para o teu uso, para o teu nicho de negócio, aí, então se vocês perceberem aqui abaixo da foto, do nome que eu, que eu determinei para a minha página, ele criou aqui, ó, ó, arroba, mgmcel, tá, ele já pegou o nome principal, e olha o que que diz quando tu passa o mouse aqui, ó, as pessoas podem procurar mgmcel para encontrar facilmente a sua página, você pode mudar o seu nome de usuário, se quiser mudar esse nome também, modificar, tá, de preferência tem que ser um nomezinho curto ali, um nome que seja específico, tá, gente, não vai criar uma frase quilométrica ali, que ninguém vai digitar uma, ou vai conseguir memorizar uma frase quilométrica, né, então é uma palavrinha curta que seja específica, né, talvez um sobrenome, mas se o teu sobrenome for um sobrenome mais comum, já fica complicado, né, esse meu sobrenome aqui, mgmcel, eu peguei das iniciais do meu nome, e acrescentei o meu último sobrenome, que não tem muito, micel não tem muito, não é muito corriqueiro, né, então, deu certo aqui, tá, como vocês viram ali na pesquisa anterior, eu achei rapidinho a minha página, então fica mais fácil, né, eu passar, eu passar assim, ó, passar para os meus amigos, os meus contatos, arroba mgmcel, do que eu passar esse endereço aqui quilométrico, ó, facebook.com mgmcel, barra mgmcel, fica, não é, gente, fica mais fácil, né, e por exemplo, assim, se tu for fazer um cartão de visita, imagina, tu imprimir um cartão de visita, tu colocar essa URL quilométrica aqui, ó, não vai ter espaço para gravar isso no cartão de visita, né, sem dizer que não vai ficar muito elegante, muito apresentável, né, e arroba mgmcel fica ótimo, tá, então, isso aqui é só um gancho, gente, para o assunto do YouTube, tá, que eu queria mostrar para vocês aqui, para ficar bem explicado e bem claro, tá, até para todo mundo e para o Mauro lá também, que nos colocou aqui, tá, mas vamos direto ao ponto, Mauro e companhia, como é que, como é que se usa corretamente dentro do YouTube, é o atalho, as hashtags, tá, o atalho de hashtag, como se usa dentro do YouTube, como o Mauro quer saber aqui, bom, indo direto ao ponto é o seguinte, você vai entrar no seu canal no YouTube, tá, vou botar aqui no, no painel direto, tá, mas quando tu entra no teu canal, eu vou até sair daqui para mostrar o atalho para vocês, entrando no teu canal, só vou dar um pequeno zoom aqui para aumentar um pouquinho, entrando no teu canal, sempre tu vai visualizar aqui na parte de cima, ó, gerenciador de vídeos, clica aqui para entrar no gerenciador de vídeos, procura o vídeo do teu interesse, que tu quer colocar uma hashtag, clica em editar, tá, vou mandar abrir aqui em nova guia, cliquei em editar, esse aqui é o vídeo que eu me refiro para vocês, ó, o último que eu gravei, que o Mauro viu, gostou e colocou essa pergunta nos comentários, tá, é, saiba de forma simples o que significam as hashtags e como usá-las, né, eu gravei esse vídeo aqui, bem, bem, um pouco básico assim, bem explicativo, tá, e o Mauro chegou aqui e colocou o comentário dele nesse vídeo, é, bom, aí assim, ó, gente, eu coloquei para esse vídeo, por exemplo, eu coloquei, ó, como usar, eu botei, é, a cerquilha, o jogo da velha, sempre antecedida da palavra, tá, tem gente que bota no final, não funciona, então eu coloquei, eu registrei essa hashtag aqui para esse assunto específico, para a pessoa localizar esse vídeo na internet, como usar hashtags, já está assim, gente, eu diria para vocês que isso aqui já está um pouco comprido, já está um pouco grande, mas, mas funciona, tá, então a gente tem que tentar, é, sintetizar também a palavra, além de colocar uma palavra específica, né, mas aqui funcionou, vou mostrar para vocês, ó, vou, vou, vou copiar aqui, tá, vou vir aqui no navegador, na pesquisa, vou dar um Ctrl V, vou dar um Enter, né, e ele já colocou, é, vários itens, como vocês podem ver, ele localizou através dessa hashtag aqui, ó, então ele já, eu coloquei para vocês de forma, até proposital, porque é uma forma errada de, de criar uma hashtag, por quê? Porque ela é muito, ela é, ela é um pouco assim, longa e ela é corriqueira, tá, vou dar até um, vou dar aqui um, diminuir um pouquinho o zoom aqui, que está muito grande, ela é muito comprida e muito corriqueira, então o que que eu fiz? eu peguei aqui, ó, pesquisei no YouTube, tá, no YouTube não, desculpa, no Google, né, na pesquisa geral do Google, ele achou vários aqui, como usar hashtags, ó, então não serve, tá, porque sequer o meu vídeo aqui apareceu na pesquisa, vocês podem ver que não aparece, provavelmente pode até aparecer, mas, talvez aqui para, para as últimas páginas, né, então isso é um exemplo de hashtag que não se deve fazer, tá, gente, depois eu vou modificar isso aqui, eu só coloquei para mostrar para vocês um exemplo que não se deve fazer, tá, agora eu vou mostrar o exemplo para vocês correto, de uma hashtag, tá, vou sair dessa página aqui, vou entrar aqui de novo, vou abrir aqui um vídeo de uma hashtag que eu fiz, que deu certo, vou pegar o meu último vídeo aqui, sobre um projeto que eu fiz, que eu sou programador, estou fazendo um processador de texto aqui chamado Targos, tá, só para exemplificar, tá, gente, vou abrir em nova guia aqui, vou editar esse vídeo e vou mostrar para vocês como eu fiz aqui a hashtag e vou mostrar para vocês que deu certo, olha aqui, ó, eu coloquei aqui, sempre coloque a sua hashtag na parte da descrição do vídeo, tá, depois do nome aqui, ó, coloque na descrição e coloque em forma de título, coloque em primeiro lugar aqui, tá, dê um espaço, dê um enter e depois coloque a descrição do vídeo, é, não, na verdade, assim, gente, não é que isso seja a forma correta, porque a hashtag, existe várias formas de tu, de, 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 de utilizar, né, tu pode colocar inserido aqui no meio aqui uma hashtag também, essa mesma hashtag aqui, ó, esse mesmo nome, essa palavra, digitar aqui no meio aqui com a, com a cerquilha ali, ou com o jogo da velha, mas eu tenho a impressão, vou dizer para vocês que eu acho que os motores de busca, se tu deixar aqui destacado em primeiro lugar, como se fosse um título, eu tenho a impressão que a pesquisa, além de ser mais rápida, os motores de busca irão localizar isso de forma mais fácil, mais rápida e mais objetiva, tá, gente, porque, na verdade, assim, ó, se eu colocar, se eu colocar essa hashtag no final do texto, eu acho que não vai rolar, ou vai demorar muito, ou não vai dar muito certo a pesquisa, por quê? Porque eu acho que, por exemplo, assim, ó, ninguém lê um texto, se eu te der um documento do Word, ou qualquer outro tipo de documento de texto, tu não vai começar a ler o texto pelo final, do final para o começo, ninguém faz isso, né, só a doida, o maluco que vai fazer isso, né, tu vai começar a ler o texto do começo até o fim, isso é a lógica, então eu acho que a mesma analogia, gente, vale para os motores de busca, o motor de busca vai pegar a tua descrição, a tua descrição do teu vídeo, vai indexar ela e vai começar a ler do começo para o final, então, por isso que eu digo, sempre quando colocar links, colocar atalhos, sempre coloquem no começo da sua postagem, e nunca, jamais no final, né, para ter um melhor resultado, bom, fora isso, tem que tomar cuidado também, como eu disse, é importante repetir para não colocar uma palavra aqui, quilométrica, junto com a cerquilha, tá, gente, então eu vou mostrar agora para vocês que essa hashtag realmente funciona, tá, vou dar um copiar e colar aqui, e vou fazer a pesquisa, para vocês poderem se certificar que realmente funciona, vou abrir uma nova guia aqui do Google Chrome, tá, para pesquisar, vou colar aqui a hashtag, certo, hashtag TargosRDF, pesquisei, pronto, vejam só, vocês podem ver que já o resultado foi completamente diferente, para ti também, hein, Mauro, observe, quer dizer, ele localizou somente, somente os meus vídeos, mais nada, ele localizou os três vídeos que eu coloquei a hashtag TargosRDF, tá, por que que eu coloquei esse nome, por que que deu, que retornou esse resultado aqui, bem particular e bem específico, porque, gente, é aquela regra que eu falei, tá, o que que eu fiz, eu coloquei a cerquilha, coloquei a palavra Targos, mais RTF, por que que eu acrescentei o RTF, RTF é a extensão do arquivo, o Targos é um editor RTF, então, como eu percebi que já existia muito, até algumas hashtags com essa palavra Targos, Targos, embora não seja uma palavra muito corriqueira, mas tinha, eu acrescentei o RTF para matar essa charada, e aí deu certo, quer dizer, então eu coloquei, arroba TargosRTF, não só nesse vídeo aqui, como todos os outros vídeos que eu abordo esse assunto, TargosRTF avançado, Lazarus e Targos como multiplataforma, e por aí vai, gente, aqui eu coloquei também, então ele retornou exatamente aqueles vídeos que contém o assunto relacionado ao projeto Targos, uma pesquisa bem eficaz, bem rápida e bem satisfatória, e eu só precisei passar para o meu amigo, para a empresa interessada nesse programa, nas minhas redes sociais, no Facebook, eu só precisei colocar uma única palavrinha, que é essa daqui, hashtag TargosRTF, então gente, é muito mais fácil, muito mais prático do que eu passar, ah, o endereço do YouTube aqui, passar essa URL quilométrica aqui, então por isso que eu digo, infelizmente ainda, muita gente ainda até esse momento, não se deu conta do poder das hashtags, então assista os vídeos, informe-se sobre o assunto, que vale a pena, isso serve não só para os usuários, mas também empresas, é muito importante, empresas que querem divulgar o seu logo, divulgar a sua marca, que querem ter uma visibilidade maior na internet, estude esse assunto, que vale a pena, tá bom gente, então eu acho que ficou respondido, agradeço a vocês, por terem prestigiado esse vídeo, agradeço ao Mauro, principalmente também, pelos comentários dele, pela participação no canal, tá, peço a vocês, que se gostaram, dê um joinha, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, ajudem-me a divulgar esse canal, tá, porque é importante a gente compartilhar informações, tá, aqui eu, ao mesmo tempo ensinando, eu também aprendo, tá, então todo mundo ganha com isso, tá bom gente, um abraço a todos, e até o próximo vídeo.